Salve, salve, rapaziada desse canal The Crypto News, inscreva-se urgentemente nesse canal maravilhoso The Crypto News, a notícia de criptomoeda é aqui. Vamos falar de Baby Dois Coin, movimentação no dia de hoje, lembrando que aqui no canal sempre vai ter uma notícia que eu vou deixar você atualizado aí. Focante é Baby Dois Coin, meu compromisso com os senhores é esse. E fez um Twitter aqui no YouTube, ele é um fanzaço, Baby Dois Coin, então ele está sempre compartilhando onde Baby Dois Coin está recebendo pleno destaque. Olha essa imagem maravilhosa, é o que todos desejam, né? Na UOB já foi, aí tem a Bares, tem Coin, tem... Podia botar aqui, tirar o UOB, botar um Coinbase aqui, né? Será desse jeitinho aqui, ó? Aí foi, aí o povo está de olho aqui, opa, vai corrigir, aí corrigiu o povo, opa, vai cair não. Você vai realizar, porque aqui é o momento que vai, né? Isso aqui, ixi, é certo. Vum, e foi, olha só como foi. Mas isso não é Baby Dois Coin, é um exemplo, né? De como acontece, e pode acontecer aí. Então fez aqui uma hora atrás, né? Eu tweetou aqui a galera comemorando aqui Baby Dois Coin, o Coin, né? Ainda não listou, tá? Tá provavelmente esperando a melhor oportunidade, Mas, felizaço aqui, a galera já comemora antes mesmo de uma plena listagem. E tem aqui embaixo também, Baby Dois Coin, parece que está em destaque em algum lugarzinho, né? Junto com outros Meme Coin, é isso? Meme e também outros tokens aí, ó, destaque. Ah, parece que o Coin também está por aqui. Flock também apareceu por ali. Baby Dois está aqui embaixo aqui. Kiba, Shiba, entre outros tokens. Mas o que eu vim falar com os senhores é aqui, né? Onde que está o destaque no dia de hoje. Segundo o Faze, novamente, nas listas dos 10 contratos inteligentes, Mas usado entre as mil melhores baleias da BNB Chain. Bem, particularmente, ou melhor aí, compartilhado pelo Faze, né? Aqui é o post, na verdade, da Wallestaste aqui. Bom, aqui ele já endossa, né? E comemora praticamente para a Baby Dois Coin. A Baby Dois aqui é o destaque do dia de hoje. Nas últimas 24 horas. É aquela coisa do contrato mais usado. Veja as 100 melhores baleias aqui, né? Aí ele marca o exército de Baby Dois Coin. Lembrando que é do dia de hoje aqui, ó. Sete e pouca da manhã já estava mandando no ar aqui Baby Dois, né? Com aumento de 24 horas aí de 116%. Eu acho que com relação ao uso, né? A galera não entende nem porque Baby Dois Coin é um dos mais usados aí pelo BNB Chain. A galera acredita bastante, tá? É... Engrandecendo aí seu investimento. Outros estão tradando, aproveitando. Então, é... Gráfico é isso aí mesmo. A galera usa bastante. De lei tá só esperando. A galera já sabe dentro de si que isso aqui é futuro, né? Isso aqui é certo. Não tem como ter um erro enorme. Não tem como. E vai vir agora o dia 20 vai ter movimentação, né? As notícias tocantes a Baby Dois Coin vai melhorar. Porque vai ter... Vai começar, na verdade, dia 15, né? Daqui a uma semana praticamente aí. As movimentações de Baby Dois Coin aí com seu projeto NFT que já tá engatilhado. E a galera gostou bastante Torinho e Baby Dois também. Baby Dois aí. Baby Dois pra lá. Tá em vários universos. Universos não. Planetinhas. Tá andando por aí, Baby Dois Coin. A galera gosta bastante Baby Dois Coin. Endossando o contrato inteligente mais usado entre as mil baleias. Daí do... Era em Smart Chain, né? Mas mudou agora pra BNB Chain. É isso aí. Um abraço pra CF. Um abraço pra Jefferson. Também Nerd Maromba. Sempre comentando. Já vai virar lendário aí, ó. Um abraço pra Canal Mundo Web. Um abraço pra Douglas. Um abraço para Balneário Camboriú. É isso. Camboriú. Um abraço pra Marcelo. Um abraço pra João Guilherme também. Luiz Araújo. Um belo de um abraço. Vamos que vamos. Vida que segue. Um abraço pra Cristiano. Um abraço para o Emerson. Para a Dora. Para Flávio. Para Espaço. Tanguá. Léo também. Tamo junto. Muito obrigado aí pelo seu comentário. Obrigado Danilo também. Um abraço para Ayrton. Um abraço para Jefferson. Um abraço para Almeida. Um abraço pra Samurai. Tamo junto. Lembrando que o comentário dos senhores é de extrema importância para esse canal. Então não deixe aí de comentar aí os próximos vídeos.